Queridos irmãos, hoje é meu dia de compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida. E a minha conversão, ela começou na verdade muitos e muitos anos, antes mesmo de eu ter nascido. No dia em que um missionário americano subiu no lombo de um cavalo e decidiu percorrer o interior de São Paulo, anunciando a palavra de Deus ali entre as pessoas que moravam na roça. E minha bisavó se converteu, minha bisavó, meu bisavô se converteram, aprenderam a ler na palavra de Deus. E a história depois passou ao meu avô, meu avô veio se converter, casou-se e meu pai converteu-se também. Saíram do interior de São Paulo, vieram se localizar, morar ali em Campinas e frequentavam uma igreja presbiteriana em Campinas. Aos 29 anos, meu pai, um dia andando de bonde, viu minha mãe, que na época era uma diretora de bandeirantes, que eles chamam de Girl Scouts, e meu pai se apaixonou por ela e acabou se aproximando de minha mãe, que vinha de uma família muito católica. Minha avó italiana, católica, minha mãe e a sua irmã, Sandra, filhas de Maria, bem envolvidas na igreja, minha mãe muito convicta do catolicismo. E o que aconteceu é que o padre, quando foram conversar a respeito do casamento, o padre excomungou minha mãe da igreja. Isso foi um baque, uma tristeza, foi um marco muito grande na vida de minha mãe. Meu pai ia à igreja, nos levava, nasci eu, minha irmã, Raquel, um ano mais nova, e um dia ele perguntou, Yara, você não gostaria de nos acompanhar, dar uma olhada, o que acontece, o que as crianças estão aprendendo, você não tem interesse, você é sempre tão envolvida no catolicismo, venha ver o que é que as suas crianças estão aprendendo. E minha mãe começou a frequentar a classe de criança de 5 anos na escola dominical e deu seu coração para Jesus um dia, escutando uma das histórias bíblicas contadas naquela classe. Foi uma grande mudança na vida de minha mãe, porque minha mãe, que tinha já o temor de Deus muito forte no seu coração, começou a entender o evangelho e começou a ler a palavra de Deus, e ela rapidamente se envolveu com a escola dominical, passou a ser professora da escola dominical. Durante anos, nós tínhamos na nossa casa, toda segunda-feira, uma reunião de mulheres, e a minha lembrança é voltando para casa, aí por volta do meio-dia, e encontrando minha mãe colocando mesa, fazendo chá, fazendo bolo, fazendo pipoca, pão com manteiga, sagu, para esperar aquelas senhoras que se reuniam ali na segunda-feira à tarde. Logo depois, ela se envolveu com o coral da igreja, durante muitos anos foi organista da igreja, e meu pai, por seu lado, sempre muito envolvido também, presbítero da igreja, envolvido no coral, e uma das lembranças mais fortes que eu tenho de infância é que nos domingos, às sete horas da manhã, meu pai passava de quarto em quarto, escancarava as janelas e nos punha todos para fora da cama, éramos quatro filhos nessa época, e tínhamos o tempo lá para nos aprontarmos, a escola dominical começava às nove, às oito e meia, meu pai vestido, de terno, gravata, entrava no carro e ligava o motor do carro. A partir desse momento, minha mãe, vamos, 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 nós temos cinco minutos para sair. E lá estávamos nós, dentro do, vinte para as nove, estávamos saindo para a igreja. Essas coisas, elas me marcaram demais, esse compromisso, essa seriedade de todos os domingos, foi gravando no meu coração e foi associando ao meu coração que a pessoa do nosso Deus era uma pessoa importante, de valor, que devia ser honrado, devia ser buscado, que nós devíamos, assim, nos alegrar, cantarmos o nosso, o nome dele e nos regozijarmos ao redor do nome de Jesus. A grande coerência, eu acho que é tão importante isso, eu estou contando muito a respeito disso, porque hoje, olhando para trás, eu vejo que no meu coração havia uma completa coerência naquilo que meus pais nos ensinavam e naquilo que eles viviam. Aquilo que eles falavam de palavra de Deus era coerente com aquilo que eu via na vida deles. Então, no meu coração não existia dúvida de que tudo aquilo que eu era ensinada era absolutamente verdade. Nunca passou pela minha cabeça que tudo aquilo que me ensinavam na igreja, em casa, a respeito da pessoa de Deus, do seu grande amor, do seu plano de resgate, nunca passou, nunca tive dúvida a respeito de nada disso. Sempre tomei tudo isso como verdades muito sérias no meu coração. Aos 17 anos, eu me lembro ter participado de um acampamento Palavra da Vida, foi o primeiro e único acampamento que eu fui. E na época, nós tínhamos, durante aquela semana, me lembro bem que nós fizemos um estudo sobre o livro de Filipenses, nós tínhamos que ler o livro de Filipenses todos os dias, uma vez por dia, durante o momento de hora silenciosa, tínhamos que dividir os capítulos, dar nome. E quando eu cheguei no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6, que diz não andeis ansiosos de coisa alguma, houve uma pregação a respeito disso. E eu tenho essa memória de ter sido grandemente impactada por essa mensagem de que Deus cuida de nós, Ele escuta a nossa oração, Ele está disponível, Ele nos socorre, Ele está perto, Ele enche o nosso coração de paz. E também foi um marco muito importante na minha caminhada. Eu voltei desse acampamento, fiz a minha profissão de fé, que na igreja presbiteriana, o batismo, na verdade, é chamado de profissão de fé, mas esse momento de profissão de fé foi uma coisa muito consciente e bem verdadeiro no meu coração. Eu estava ali entendendo muito bem o que eu estava fazendo, entendendo muito bem o plano da salvação, entendendo muito bem as minhas dificuldades, os meus problemas, que eu era pecadora e que realmente Deus, no seu infinito amor, havia preparado esse presente de resgate das nossas almas através do sacrifício do seu filho. Nós sempre fomos, em casa, nós sempre fomos criados muito entre nós. Nós quatro brincávamos entre nós mesmos. Eu não tinha uma vida, assim, muito social, a não ser a vida aos fins de semana com a igreja. Nós não tínhamos, assim, muitos amigos, conhecidos, nada disso. Nós vivíamos ali, meus avós moravam perto, meus avós maternos se mudaram para a nossa casa, meus avós paternos moravam na mesma rua, na casa da frente. Então, nós vivíamos num núcleo, assim, bem fechado. Aos 19 anos, eu saí de casa para ir fazer faculdade de medicina em São Paulo. E acabei, durante os primeiros quatro anos, indo morar numa casa de madres, e eu convivia com as meninas ali, que vinham de vários lugares do estado de São Paulo. A maior parte das meninas eram filhas de fazendeiros, que vinham do interior. E, pela primeira vez, eu comecei a observar as pessoas que não tinham a Cristo como é que elas viviam. Os comportamentos, as escolhas, o que falavam, as mentiras, os namoros, e fumavam escondido. E, pela primeira vez, eu comecei, assim, a ver, havia saído do meu mundo tão cuidado, tão gostoso, e comecei a ver, realmente, as escolhas que as pessoas faziam. E eu lembro que me deu essa sede, essa fome, de eu começar a ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi, cada vez mais, se tornando, para mim, como... Eu gosto de brincar e dizer como uma bola de cristal. Eu li a palavra de Deus, e era como se o Senhor estivesse revelando ali, contando o que vai acontecer. Olha, filha, se você escolher desse jeito, vai acontecer assim. Olha, filha, se você escolher desse outro jeito, vai acontecer assim. Filha, não faça isso, eu estou dizendo isso por amor à sua alma, por amor à sua vida, ao seu futuro, não faça essa escolha. E eu fui me apaixonando pela palavra de Deus. Eu fui me apaixonando. Eu era... amava ler a Bíblia. No quarto ano de faculdade, eu fui morar com uma colega, isso já no hospital, né? Como eu era de fora, eu tinha direito a morar dentro do hospital das clínicas. E a minha colega, ela era espírita. E ela, um dia, virou para mim e falou assim, eu não sei por que você lê tanto a Bíblia, você só tenta fazer o que é bom, você anda certinha, você não faz nada errado. Você, de acordo com o espiritismo, você já é certo que você vai para o céu. E eu pude responder naquela época, de que, de acordo com a palavra de Deus, não era certo que ela fosse para o céu. Mas a mãe dessa minha amiga era espírita, era médium. Ela via muita coisa acontecer na casa dela. E durante os anos que nós moramos juntas, ela realmente nunca se abriu para o evangelho verdadeiro, né? Apesar de ler Allan Kardec, que tem trechos do evangelho ali, ela realmente nunca entendeu o plano da salvação. Um outro grande marco na minha vida foi o meu casamento com o meu esposo. Eu creio que eu realmente me apaixonei por ele. Um dia em que ele me convidou, nosso primeiro date foi uma ida com a mocidade da igreja dele, a uma igreja da periferia de São Paulo. Eu só o conhecia do hospital, porque ele já havia sido meu professor em duas situações, em duas épocas diferentes. E qual não foi a minha surpresa, o dia que nós fomos a este culto, ele era líder da mocidade na época. E ele subiu no púlpito, primeiro acompanhou o corinho, né? Eu fiquei bem surpresa de ver que ele tocava piano tão bonito. E ele subiu ao púlpito e com paixão ele fregou a palavra de Deus. Aquilo realmente caiu assim muito gostoso no meu coração. Porque eu falei, uau! É isso que eu estou procurando. Eu estou procurando alguém que leve o Senhor a sério, que ame a palavra dele, que tenha temor do Senhor. E essa é a definição que nós usamos aqui em casa. Temor do Senhor é quem leva a palavra de Deus a sério. Então, durante os anos, o que o Senhor tem me revelado é que toda a palavra de Deus, na verdade, as histórias, desde os Gênesis, as histórias de Israel, a história dos profetas, aquilo, na verdade, é uma história do meu coração. Porque eu consegui, ao longo dos anos, perceber que aquele homem feio, aquele ser feio, maldoso, rebelde, ingrato, que volta as costas para o Senhor, que tem os seus próprios interesses, que espisoteia, que faz acertos e consertos para o seu próprio interesse, que massacra tudo aquilo que nós vemos de feio na história e que está descrito ali de uma forma muito clara na Bíblia, na verdade, era um reflexo, um retrato do que acontece no meu coração. Eu sou aquela pessoa retratada ali por tantos outros rebeldes e ingratos. E que, ao mesmo tempo, atrás desse ingrato vem um Deus maravilhoso, um Deus que busca, que resgata, que ensina, que apela, que faz promessas de bem, que tenta cativar o coração e que lança suas cordas de amor para ver se nos resgata, se nos traz para ele. Eu amo a palavra de Deus e eu creio que a minha caminhada com o Senhor mais e mais Ele tem revelado que a palavra dEle é realmente essa bola de cristal, que nós podemos completamente lançar as nossas vidas em confiança na palavra dEle, porque tudo ali vai se cumprir. Tudo que está escrito ali vai acontecer. Esse é o meu grande consolo, essa é a minha grande alegria. Eu amo dar aula, eu tenho esse amor por ensinar, por compartilhar a palavra de Deus e o meu desejo é que o Senhor também possa plantar em cada um de nós essa esperança, porque no dia mau, aquilo que nos segura é a graça do Senhor através da sua palavra. é tudo aquilo que Ele traz à nossa memória de conforto, de promessa, de ensino, de graça, é isso que nos segura até nós chegarmos na presença dEle. Não faltam muitos anos para nós estarmos na presença dEle. E essa é a minha esperança, chegar e viver eternamente na presença do meu Pai querido. Amém, irmãos? Obrigada. Amém. Amém.